E aí mano, beleza? Eu vou te ensinando aí como que você vai tá ganhando fone, você vai vir nesse jogo aqui, vai vir nesse esqueleto aqui, conversa aqui com ele, tá? Aperta em play e a gente vai ter que fazer aí um labirinto, tá? Esse labirinto até que não é tão difícil, então é só você tá me seguindo aqui que você pode tá aí conseguindo esse fone de ouvido, tá? Então, não tá virando aqui, vamos seguir reto aqui, vou vir aqui, beleza? Sobe. Tá, esse caminho aqui até que é fácil, vamos tá vindo aqui, é uma coisa fácil, não é difícil, essa primeira parte, ó, a gente pode ver que tem esse milho, né? O milho acaba aí ajudando você, então, só deixa eu ver onde que eu tô, eu tô olhando aqui um mapa, tá? Dependendo, eu deixo o mapa aí pra vocês, vamos tá vindo aqui, calma, só deixa eu ver onde que eu tô. Aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tag reto aqui, aqui vai ter mais esse item, vamos tá virando aqui, vira de novo. Aqui agora, beleza, até que tá bem fácil, estamos quase chegando, tá? Então agora você vai ter que virar aqui, vai tá vindo aqui, tá? Agora tá bem facinho, é, eu peguei um milho aqui sem querendo, deixa eu aumentar um pouco a qualidade, Mas a gente pode ver que eu tô quase chegando ali, tá? Então, agora, essa eu tá vindo aqui, passar aqui, vamos tá pegando isso daqui e ganhar speed, beleza? Eu peguei um milho aí sem querendo de novo, mas ó, a gente pode ver que eu já tô quase chegando. Cheguei aqui, tá? Quando você chegar aqui no meio do labirinto, se você quiser tirar uma foto aí, ó, você vai clicar aí aqui, Vai conversar aqui com ele, vai selecionar aqui o fone de ouvido, tá? E você já vai tá ganhando. Então se você quiser, tem itens aqui de Robux, mas mano, o vídeo foi isso, fico com Deus e falô! Tchau, 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 tchau.